A primeira noite do Carnaval do Povo de Luiz Correia reuniu milhares de foliões e foi marcada por muita animação. Eu espero que seja muito bom. Eu sou folia, né? A gente tá vindo com a turma de Teresina e a gente tá gostando. Primeira vez que a gente tá vindo pra cá, tá gostando. Tá ótimo. Maravilhoso. Muita diversão até quarta-feira? Muita, muita. Tá tudo bom. Moradores e turistas aprovaram o evento. Se durante o dia os foliões se concentram nas praias de Luiz Correia, durante a noite a festa acontece aqui na praça. A gente tá valor que a gente tá terra, né? Que a gente tá valor da gente mesmo. Porque aqui na nossa terra do Peuí, a gente tá valor nosso. Nenhum estado, a gente tá valor nosso estado. A expectativa é que seja com muita brincadeira e muita paz aqui pra nós no litoral. Até quarta-feira de cima, só diversão. Diversão e muita paz. Organizada pelo Executivo Municipal, a festa popular consolida Luiz Correia como um dos principais destinos para o carnaval no Piauí. Esse é o carnaval do povo, do povo de Luiz Correia, do povo dos turistas, de quem quer vir curtir a praça. Nós estamos aqui esperando o povo com alegria, com boas bandas. São seis bandas e nós estamos aqui de braço aberto para receber que nos ensinou. Legenda por Sônia Ruberti